E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nossa, a saturação do caralho, velho. Primeiramente eu quero pedir desculpas e aos senhores e as senhoritas pelo atraso. Olha que saturação é essa, cara. Mas nem foi tanto assim, né? Enfim, perdão. Agora sobre o vídeo. Bom, como vocês já devem ter visto no título ou na thumbnail. 30 vezes? Que ranking da hora. Minas uma partida solo vs squad na ranqueada. Isso mesmo. Então é isso, nem vou dar muito spoilers aí pra vocês. E espero que gostem do vídeo. E antes de começar a gameplay, eu gostaria de falar pra vocês sobre o Upcure Game Buster. Não existe nada. Para, moleque, de falar gemendo. E após eu, pra vocês, é só voltar pro jogo na descrição do vídeo. Mas... É, caí perto de uma lojinha, então tá ótimo. Só tem que achar moedas aqui, ó. Pronto. Beleza. Mochila parecendo uma abóbora. Aqui, ó. Ainda vou comprar um gelo também. Nossa, o cara pina por 100 moedas aqui dele. Excelente. Excelente. Eu acho que é o primeiro vídeo no canal que eu tô postando, jogando nesse mapa aqui, não é mesmo? É, acho que deve ser. Ó. Alguém suspeita ali em cima já. Olha o jeito que ele fica. Olá, galerinha. Beleza. Caiu. Ixi Maria. Ixi Maria. Um deles me viu? Olha que minha miraneia tá muito boa Nossa, a velocidade já vai pra salvar Nossa, ainda bem que É, esse pulinho que ela deu aí é meio mortal, mano Olha, Black, ele dá três capas Errando muito tiro Mas, é Vamos ver, né, se eu consigo Errar menos no decorrer da partida Deixa eu passar na lojinha que tá aqui em cima rapidão E comprar os inimigos Porque senão eu vou ficar andando, andando, andando E não vou achar ninguém, mano Ué, onde que é? Ah, acho que é aqui embaixo É Bem aqui embaixo Mano, se o Black gostar de qualquer outra coisa Depois de um ano, o cara vai progredo O TikTok só dá o Black, velho Ixi, aquilo ali, ó Você já sabe o que é isso, né? É Infelizmente, as partidas de emuladores estão desse jeito, ó Como não tem players suficientes É, a gente já entra com pouco na partida E ainda tem esses Esses parceirinhos aqui, ó Esses amiguinhos aqui, ó Da Garena Eu não quero falar com bandeirantes Com ninguém na frente das câmeras, tá bom? É Vai aparecer algum deles aí Durante a partida Ó, e ele atrasou a gente, né? O nosso alvo marcado no mapa ali Vai fugir É, pode ser um alvo Pode ser mais, né? Como é solo contra squad Então Podem haver mais inimigos Do que apenas um Ó, cara Onde ele tá? O que é isso? Ah, tô começando a achar que esse daqui, ó Esse cara em cima era outro daqueles amiguinhos, mano Só não sei como que ele tava com arma lá em cima Beleza Ó, comprou outro boot Muito bom Ó, aqui já é players, ó Como vocês podem ver Tem gelo ali Então Ixi, tem um no chão Deixa eu papar Ai, papap Pensei que a câmera tava certinha na cabeça Beleza Ó, aqui, ó Nossa, mano Tá cheio desses carinha, mano Cheio Ó lá Agora ali é player Nossa, peguei na bala Mano Esse cara ali deu muito azar pra mim, mano Eu acertei a bala nele no analógico Nossa, até errei pra falar aqui Pra falar Vai ter gelo aqui Provavelmente, ó Ó Nossa Nossa, cara Sério? Porque o gelo era de loot Primeiro tiro, nido Ixi, ó lá Mais outro Nossa, ó o nome do cara ainda Maquiavélico Que isso Ó, se vocês quiserem ignorar essas kills aí Que os caras tão meio estranhos Podem ignorar, beleza? Beleza, mané Vai ter players na partida Mas vai ter Esses amiguinhos aí também Infelizmente Não sei como eles não estão me Atirando tanto Caraca, eu acabei de vindo ali, mano Tem mais inimigo lá Ah, ele tá salvando, ó Nossa, salvou os amigos dele e tudo Ixi, agora vai dar ruim pra mim Três players caindo aqui, ó Provavelmente eles podem querer lootar aqui Essa música é trem Não sinal deles ainda não Tadinha, eu fui fazer o gelo, mano Tem no alto Nossa, ninguém no alto Era um longe daqui, então Ó lá Meu Deus, ali eu já errei tudo Não, nem vou atirar nesse cara, mano Chega Como eu errei tudo Ele merece sobreviver Vou fazer uma amizade com esse cara aqui Nossa Nossa Ali na frente que tá o perigo O cachorro deu a louca, mano Duas horas da manhã, ele não para de apurar, velho Tá doido Oxe, oxe, oxe O resto não, ó Acho que no meio da tela Dei todo tiro no cara ainda Como pode Lembra o cara que eu ia fazer amizade, mano Que azar o dele, mano Ele encontrou três caras aqui E eu ainda tava nas costas dele Eu ia ajudá-lo Bom, eu ajudei, né Eu nem atirei nele Atirei só nos outros Agora, por fim É fome Se ele comer mais, ele sai rolando Já vi ali na frente um Nossa, ele salvou mais ainda Os amigos dele É aquilo Isso aqui deu ruim pra mim Isso aqui deu muito ruim pra mim Agora eu contra quatro Cain, que coisa não Fiquei esse bugadão Eu teria que agir rápido aqui Porque tem mais um ainda perdido Olha lá Fiquei lá Eu teria que agir rápido E que agir rápido Nossa, mano Meu amigo Esse final Minha sense foi toda embora Infelizmente não foi o buia Mas, é É, até que eu fui um pouco longe, né Jogando só com essas duas carapinas aí Quatro anos atrás, véi E aí, pessoal Tudo bem com vocês? Eu espero que sim Faz tempo que eu não apareci Nem, viu? Olha ele ali Seu buceira Que? Ele tava atirando em mim mesmo? Ou era... Será que em outro cara? É, eu acho que era em mim mesmo Essa época era da hora, hein, mano Eu não vou pegar essa dorzinha Quem é... Respeito Aí Tava nem tava jogando muito, na verdade Aí Eu consigo responder Esperando um vídeo novo, beleza? Pegou É, por causa de agachar e levantar ainda Falando ao mesmo tempo aí Comecei a nossa aula pra ver se Eu tenho mais um tempinho pra Falar do que ficar atirando que nem Assim, tá ligado? Close e véia Que move É, só peito ao mesmo A sensibilidade Eu configurei o jogo tudo de novo Se vocês notarem, meu HUD aí Na parte direita Aí tá Tudo estranho Ah, eu pego meu bom Aquela posição que é difícil Só que aquele ali é difícil de acertar Aquela posição Agora pra achar o cara que é difícil É, muito gelo que tu pega, hein Morreu muita gente assim, né A gente vai ver que ele vai cair Claro que não Pode pegar Tá de dorzinha também, cara P40 Camisa nova Sem camisa Com muita atenção Ele tá esperto Ele não tá aparecendo Também não fui aonde Ó, aquele ali fez perto Se for atirar também Ele caiu com bola Mentira Desceu Caraca, pegou de novo Olha Gastar 30 reais Pessoal Esse aí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Aí eu tô platina Platina Será que vai Será que nessa temporada Não pega o mestre? Eu espero que sim Sejam bem-vindos Ao primeiro vídeo Depois de Quase três anos Sem postar Nada aqui nesse canal Então Sejam bem-vindos Fala, tio Noga Pelo menos uma arminha aqui Chique, chique, bye Um lagado Um lagado de um tanto Que Tô sabendo, vai Vixe, ele caiu, tadinho Ah, nem gera rank com 30 pontos de bosta, hein Nossa, eu não tive nem meu token Burrice Nossa, ele tem um parceirinho por aqui Mano, o que a live desse cara deve dar de views, mano? Taxa de tiro na cabeça 96.49% Chat Fica pela essa aqui, hein Ixi, eu tô com a habilidade do Skyler Nossa, parece que eu tô meio lagado Que isso, cara Tô virando, atirando já É hack, gente Socorro Ó, finalização O que, mulher? My skill is on cooldown First blood My skill is on cooldown Hum, mereceu, velho, cara Deixa eu dar uma luteada ali, né Guarda Home Compaio Se eu e Minha skill is on cooldown My skill is on cooldown First blood First blood Cool down Churro Churro Caraca Caraca Não, eu não vou pegar aquela ali não Tem noja Ali Comprei E agora no chat, por que você não jogou com o P9? Eu pedi uma granada aqui, mano. Caraca. Pô, caraca. Bom, peraí. Nossa. Caraca, P90 tá boa, hein, mano?